Música A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidirá sobre responsabilidade do arrematante de imóvel por débitos tributários. A questão submetida a julgamento foi cadastrada no sistema de recursos repetitivos do STJ como tema 1134 com a seguinte redação. Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidente sobre o imóvel em consequência de previsão em edital de leilão. A relatoria dos três recursos selecionados como representativos da controvérsia coube à ministra Suzete Magalhães. Ela explicou que a questão a ser analisada exige a interpretação do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que diz No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. A ministra Suzete Magalhães observou ainda que, segundo consulta feita pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas à Base de Jurisprudência do Tribunal, foram encontrados 71 acórdons e 1.121 decisões monocráticas proferidas por ministros da primeira e da segunda turma a respeito do tema sob análise, o que, segundo ela, reforça o caráter multitudinário da controvérsia. Até a análise do colegiado da primeira sessão, ficará suspenso o trâmite de todos os processos, individuais ou coletivos, sobre a mesma matéria. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sobre o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. Todos os temas afetados estão disponíveis no site do STJ.